Fala aí galera ligada no meu canal do youtube, send me aqui outra vez e hoje eu trago mais um por dentro da história E dessa vez de um jogo que foi muito pedido muitas vezes aqui e que eu vim enrolando desde 2015 pra trazer vídeo dele O jogo em questão é o Infamous e pra esse jogo aqui eu não vou ter tantas curiosidades pra falar depois que eu falar da história Então depois que eu terminar o enredo principal eu vou apenas comentar o final alternativo do jogo, beleza? Assim, e o karma que eu vou adotar pra história do jogo vai ser o karma bom Se mais demora bora pra mais um por dentro da história O cara chamado como Cole McGrath surge como personagem principal da história Ele é meio desleixado, parece sempre estar provocando seus pais e um de seus passatempos é fazer parkour Cole atualmente trabalha com entregas e seu meio de transporte é a bicicleta, profissão que é conhecida como bike boy Certo dia ele recebe um pacote pra ser entregue no centro histórico da cidade de Empire City E no meio do caminho um homem manda que Cole abra o pacote antes de entregá-lo ao seu destinatário Cole só decide abrir a entrega quando tal homem lhe oferece 500 dólares Assim que ele abre ele descobre um artefato que ativa e gera uma explosão gigantesca Onde dezenas de civis que estavam ali perto acabam morrendo Além disso a explosão acabou gerando um apagão na cidade Apesar do estrago causado Cole ainda estava vivo porém bastante machucado Ele é orientado por policiais que sobrevoam a área em um helicóptero E eles mandam que Cole se dirija até uma área de evacuação Ele vai até lá só que no meio do caminho ele começa a perceber algumas coisas estranhas Assim que ele passa perto de objetos elétricos ele atrai energia pra si E isso não faz com que ele se machuque Chegando na área segura ele não resiste e libera toda a energia acumulada Resultando na morte de dezenas de pessoas Algum tempo após isso ele desperta no hospital e é informado pela sua namorada de que a cidade está um completo caos Após a explosão uma praga começou a assolar a cidade E as pessoas também se revoltaram e passaram a cometer crimes como roubo e estupros Muitos policiais foram mortos nesse processo e os poucos que sobraram fugiram Com isso a polícia praticamente deixou de existir Diante do caos o governo ordenou que ninguém entraria nem sairia de Empire City Só que essa não era a única novidade Cole agora consegue controlar a eletricidade O motivo disso eu vou falar mais pra frente Enquanto ele treinava junto com seu amigo Zeke Ele ouve na televisão que o governo estava preparando um pacote com suprimentos Que iria lançar próximo dali e Cole decide ir até lá Chegando lá ele encontra o pacote e até cogita eletrocutar todo mundo e pegar comida pra si Mas ele sabe que essa não seria a coisa certa a se fazer O pacote caiu em um local inalcançável pra maioria das pessoas mas não pra ele Ele decide dividir o pacote com todo mundo e acaba sendo bem visto pela população Que celebrava o fato de agora eles terem comida Até que de repente um homem aparece na televisão e diz que o responsável pela explosão foi o próprio Cole Já que ele estava no centro do impacto Nessa hora todos começam a desprezá-lo inclusive a sua própria namorada Já que a irmã dela havia morrido nesse incidente Com esse cenário completamente desfavorável a ele Cole decide sair da quarentena Mas quando chegou próximo da saída da cidade ele foi surpreendido por militares que estavam ali pra assegurar que ninguém saísse dali A ordem é neutralizar todo mundo e Cole acaba tendo que pular da ponte e acaba caindo em um local misterioso Ele é capturado e levado por uma câmara de contaminação pelo fato de existir a tal praga ele precisava passar por isso Agora quem estava ali pra garantir isso? Uma jovem chamada Moya que diz que é uma agente do FBI e que estava a par de toda a situação na cidade Inclusive sabia que o próprio Cole era o responsável pela explosão Ela diz que está à procura do seu marido um homem chamado John White Que tinha a missão de se infiltrar em uma sociedade secreta chamada de First Sons A tal organização estava trabalhando em um artefato conhecido como Esfera de Raios A mesma esfera que deu os poderes a ele Ela explica que esse artefato desbloqueia os poderes daqueles que possuem o gene Conduit Algumas pessoas nascem com esses genes mas não se manifestam É através da Esfera de Raios que esses poderes são liberados Claro que isso tem uma consequência As pessoas que não possuem o gene e que estejam nas proximidades da Esfera de Raios inevitavelmente irão morrer Moya fala ainda que na noite da explosão ela perdeu o contato com seu marido então ela faz uma oferta Ela diz que concede a liberdade a ele em troca de encontrar John e a Esfera de Raios além de ter seu nome limpo De volta para a cidade ele passou a cumprir diversas missões dadas por Moya E nessas missões ele sempre acabava ganhando o respeito dos cidadãos Em determinado momento ele interceptou uma transmissão de John onde ele formava um envolvimento entre a explosão e um homem chamado Kessler Lembram que eu falei da questão do caos envolvendo a cidade? Pois é Surgiu um grupo terrorista apelidado de Reapers ou ceifadores Eles passaram a contaminar a água por motivos desconhecidos até então O que acabou gerando uma doença generalizada O objetivo de Cole agora passa a ser destruir toda a fonte dessa água contaminada Quando o último barril é destruído um homem misterioso aparece E com os dedos na cabeça dele mostra algo que parece ser um futuro próximo Onde o que mais se via era destruição e morte O homem vai embora e Cole passa a acreditar que aquele homem é o responsável por tudo Ainda com muitas dúvidas sobre tudo que estava acontecendo ali Cole conversa com Moya e a mesma lhe informa que a líder dos ceifadores é uma mulher chamada Sasha Ela trabalhou para os First Sons e por isso representa uma ameaça Já que novamente os ceifadores podem voltar e resolver contaminar a água novamente Portanto ela precisa morrer e essa é a ordem dada a ele Ele vai atrás de Sasha e acaba descobrindo o porquê dos Reapers estarem contaminando a água Na verdade ela estava usando uma substância chamada de Black Tar Que traduzido seria algo como o Alcatrão E aliado aos seus poderes de conduite Tentava exercer um controle mental nas pessoas e fazer com que elas se juntassem aos Reapers E pudesse comandar todo mundo No lugar Cole salva algumas pessoas que estavam aprisionadas e enfrenta Sasha Cole vence a luta e quando ele estava prestes a obter informações da terrorista Uma explosão acontece e ele acaba ficando preso em meio aos escombros Quando ele consegue sair do meio das pedras ele nota que ela já havia sido levada por homens mascarados Além do grupo de Sasha existem outros dois grupos antagônicos Um grupo chamado de Dust Man comandados por um homem chamado de Alden E os próprios First Sons comandados por Kessler Cole derrota Alden e segue a missão de encontrar John e a Esfera de Raios e derrotar Kessler A fim de mostrar o seu poder a Cole, Kessler sequestra Trish e a joga do topo de um prédio causando a sua morte E consequentemente a revolta de Cole A partir de algumas informações obtidas ele descobre a localização da Esfera de Raios E convida seu amigo Zeke para pegar o artefato Cole cuida dos inimigos enquanto Zeke rouba a Esfera Só que nesse momento o Zeke fica enciumado em ver Cole com tantos poderes E resolve ativar a Esfera para ver se o mesmo acontece com ele Porém nada acontece Apesar disso, Kessler aparece e diz que consegue consertar o objeto para que Zeke consiga os seus poderes E Zeke acaba acreditando e vai embora com Kessler Após isso, Cole finalmente encontra John White Que revela que ele não é casado com nenhuma mulher chamada de Moia Que ela trabalha para o governo e na verdade que o interesse dela é apenas no objeto E por isso usou Cole Como John sabe do potencial destrutivo da Esfera Ele combina com Cole de destruir o objeto E após alguns percalços, eles conseguem finalmente destruir o item Entretanto, John acaba sendo destroçado pelo poder da Esfera Sem mais missões a cumprir Cole agora vai em busca de vingança contra o homem que matou sua namorada E ele o encontra no mesmo lugar onde aconteceu aquela explosão Cole derrota Kessler Que em seus momentos finais pede perdão por ele ter matado Trish E diz que ele a amava muito E sem entender o que que tá acontecendo ali A Cole é revelado quem é realmente Kessler E o final do jogo fica legendado aí pra vocês I looked down at Kessler Reveling in my victory And then I heard him whisper Trish, I love you Please forgive me Then he was on me Fingers digging into my face As Kessler's secrets played out in my head I finally began to understand I saw his nemesis A beast intent on extinguishing all life In those early days Kessler could have used his powers to stop it But instead he fled with his family Leaving others to fend for themselves Hunted for years Kessler and his family watched as the rest of the world went to hell And then it was too late Too late to fight Too late to save anyone In that moment of failure and grief He used his newest and most dangerous power He went on a one-way trip back in time Attempting to rewrite history Kessler seized control of the first sons And accelerated the race sphere's development Decades spent plotting the blast Organizing the quarantine Finding me Yet the thing that drove him forward Kessler's sole link to the past Was a picture from his wedding day When he married Trish With Zeke as his best man My brain lurched Unable to accept that Kessler and I were the same person That he'd come back in time to mold me into the savior he failed to be Going so far as to kill the woman he loved I loved So that I wouldn't be tied down by emotions No Kessler wanted me strong Ruthless So that when I faced the beast I'd be capable of making impossible decisions All for the common good And then Kessler fell back Dead His final message My final message Burned into my brain I take one last look down at myself My future self And turn away The rage curdling inside I hate everything about Kessler But when the time comes I will be ready Kessler and I will be able to do it Existem dois finais possíveis Um eu falei durante a história Mas existe outro também Que na verdade não muda muita coisa O final pra falar a verdade é o mesmo A única diferença é que existe um pequeno diálogo Onde o Cole diz que não vai se importar com ninguém O que sugere que ele será um vilão Basicamente essa é a diferença entre os dois finais Em um lugar com nenhuma lei Os fortes pegam o que eles querem E os fortes são seus esclavos Seus jogadores E ninguém é mais forte do que eu Como eu falei na intro do vídeo Existem pouquíssimas curiosidades a serem faladas com relação a esse jogo E eu separei duas A primeira delas é que como todo mundo deve saber O jogo é baseado em escolhas Ou voltadas pro bem Ou voltadas pro mal O karma bom é o karma azul E o karma ruim é o karma vermelho Essas escolhas também são as responsáveis pelo upgrade do personagem Ou seja, as habilidades são diferentes Para os karmas escolhidos Assim como também é responsável pelo final Que você obtém no jogo E a outra curiosidade É que Infamous tem seis quadrinhos Que falam de alguns eventos que aconteceram Antes e durante a história do jogo E quem tiver interesse em ler Os links estão aí na descrição Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se possível vamos tentar deixar um comentário Pra cada like Pra cada view Isso seria extraordinário aqui no canal E me ajudaria muito Muito mesmo E não custa absolutamente nada Pra vocês fazerem isso Conta Tchau 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 Tchau